Olá pessoal, retomamos a nossa série Trabalhando a Voz. Hoje nós vamos falar sobre projeção vocal. A projeção se baseia em emitir a voz para um determinado local, para uma determinada plateia. E de que forma nós fazemos isso? Usando os nossos ressonadores. Os nossos ressonadores estão aqui na nossa face, aqui nessa área nasal. E com isso nós vamos ter um resultado melhor para o timbre da nossa voz. Vamos dar um exemplo. Eu vou cantar pra mim, usando a voz sem usar os meus ressonadores. Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar E em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu vou te amar Agora eu vou usar os ressonadores. Percebe como é que eu, aqui eu já, até na maneira de cantar, Houve uma contração, leve contração dessa área Eu sei que vou te amar Eu mandei a voz para essa região Então isso se chama projetar a voz Com isso você tem um resultado muito melhor do seu timbre Ok? Então, pensando que você quando canta Você precisa pensar em quem vai te ouvir E não trancar Trancar a sua voz aqui Claro que você tem várias formas de emissão Mas isso vai ficar para uma outra aula Ok? Curtiu? Deixa o teu joinha Não esquece de se inscrever no canal Comenta Diz pra mim o que você gostaria de aprender E vamos dar continuidade a essa série Ok? Até a próxima Tchau